Eu não entendo que o Supremo tenha nos dado sinalizações suficientes de que, neste caso, ele proíbe o compartilhamento dos dados. Vejam que, analisando o julgado dele, no tema 990, ele diz que é condicional compartilhar sem prévia ação penal. Por que é que ele, que dispensa a ação penal, vai obrigar a existência de um mérito inquérito policial? Isso não faz sentido data máxima venda. O que o Supremo diz e deixa claro no julgamento do tema 990 é que as informações que forem compartilhadas devem ser mantidas em sigilo e em procedimento formalmente instaurado e sujeito a posterior controle jurídico judicial. Isso é óbvio. O que foi enviado vai ter que ser formalizado. Então, se não existir inquérito, vai-se fazer algum tipo de procedimento para formalizar essas informações. Então, eu não vejo, com todo o respeito que o ilustre defensor sabe que eu tenho por ele, eu não vejo o menor sentido nessa última, ultimíssima alegação de que não existe inquérito policial e, por isso, não pode haver o compartilhamento. Sobre este tema específico, o Supremo, a meu sentir, não sinalizou nada. Mas, quando ele sinalizou, ele diz que dispensava o processo judicial. Quem dispensa o mais me parece que dispensa o menos. E, além disso, ele diz que essas informações, uma vez compartilhadas, devem ser mantidas em sigilo e devem ser formalizadas no procedimento devido para que possam sofrer um posterior controle jurisdicional. Então, a meu ver, a existência ou não do inquérito policial é absolutamente, que é a questão de não existir inquérito policial formalizado conforme a lei. Eu não entendo que o Supremo tenha nos dado dados, nos tenha dado sinalizações suficientes de que, neste caso, ele proíbe o compartilhamento dos dados. Vejam que, analisando o julgado dele, no tema 990, ele diz que é condicional compartilhar sem prévia a ação penal, porque é que ele, que dispensa a ação penal, vai obrigar a existência de um médio inquérito policial. Isso não faz sentido, data máxima venda. O que o Supremo diz e deixa claro no julgamento do tema 990, é que as informações que forem compartilhadas devem ser mantidas em sigilo e em procedimento formalmente instaurado e sujeito a posterior controle jurídico judicial. Isso é óbvio. O que foi enviado vai ter que ser formalizado. Então, se não existir inquérito, vai-se fazer algum tipo de procedimento para formalizar essas informações. Então, eu não vejo, com todo o respeito, que o ilustre defensor sabe que eu tenho por ele, eu não vejo o menor sentido nessa última, última, ultimíssima alegação de que não existe inquérito policial e, por isso, não pode haver o compartilhamento. Sobre este tema específico, o Supremo, a meu sentir, não sinalizou nada. Mas, quando ele sinalizou, ele disse que dispensava o processo judicial. Quem dispensa o mais, me parece que dispensa o menos. E, além disso, ele diz que essas informações, uma vez compartilhadas, devem ser mantidas em sigilo e devem ser formalizadas no procedimento devido para que possam sofrer um posterior controle jurisdicional. Então, a meu ver, a existência ou não do inquérito policial é absolutamente irrelecível. Parece que as ponderações feitas da tribuna são extremamente relevantes, na medida em que, quer dizer, basta a autoridade policial, afirmando que isso é alguma coisa que aconteça, mas pode vir a acontecer, ela cisma com alguém uma denúncia também anônimo de partida de quem quer que seja o terceiro. E aí, morreu a pescaria probatória, não é? E parece que se prescindível que haja a instauração preliminar de um inquérito, que seja um procedimento. E me parece que o Supremo, a própria, a própria, o processo do governo fez pensão a isso. Então, assim, sem querer, com todas as vendas, eu vou pedir vista para examinar isso. Perfeito, perfeito. Eu não acho que é a só existência ou a só inexistência de inquérito. Eu só coloco uma hipótese para os ilustres colegas refletirem. O que é que vai se fazer? Se nós dissermos, ó, pode tudo, desde que haja inquérito, vão abrir inquéritos. Abre-se o inquérito, não se faz nada, se numera coisa principal, o delegado dá um despacho, alguém faz alguma coisa, e aí pede o compartilhamento. Aí está tudo bem. Quer dizer, isso não tem sentido. Ou o Supremo diz que pode compartilhar, e pode, ou não se pode compartilhar, e não pode. Essa história de dizer não tem inquérito, ou tem inquérito, a meu ver, com todas as vendas, eu entendo as dúvidas que existem na cabeça de um bíblico diferente, mas eu também tenho a direita de sustentar meu voto, e estou fazendo isso. Eu estou apenas dizendo, se a questão é a formalização, se é preciso bater um carimbo, alguém vai bater esse carimbo. Eu acho que a gente, então, tem que pensar, pelo menos, em alguma outra fórmula. A questão é a fundamentação, ministro. Tudo bem, mas as teses que as defesas estão colocando nesses dois casos aqui, são essas. Não tem inquérito. Se a questão é só essa, vai se fazer um inquérito vazio, mas vai se fazer e diz, olha, respondemos ao problema de vocês, se é por falta de adeus até logo, se é por falta de inquérito, está aqui. Então, é isso que não me convenceu. Se eu tivesse, no caso anterior, por exemplo, a demora da investigação, etc., isso me balança mais do que dizer não tem inquérito, com todo respeito. não tem inquérito, não tem inquérito, não tem inquérito, não tem inquérito, Obrigado.